Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador e os mais membros do Conselho Regulador aqui presentes. O nosso problema é termos pouco tempo, pouco tempo até para as perguntas e respostas, quanto mais para o resto de outras intervenções que gostaríamos de ouvir, especialmente quando nós olhamos para as senhoras e os senhores que estão presentes nesta sala, que eu gostava de cumprimentar também, a Sra. Anelina Soriano e o Sr. Ramon Fonte, a conferência que nós estamos a perder e que poderíamos estar a fazer com as pessoas que estão nesta sala e naturalmente com a vantagem que devemos aproveitar agora das intervenções do Sr. Presidente da ERC, que de facto não precisa de fazer a apologia da regulação pública e mau sinal será se precisar de o fazer. Entretanto, também registramos que muitas vezes acontece, e não é de agora, é desde há muito, que se nunca se contesta à regulação, já o regulador contesta-se muitas vezes, porque não se contesta à regulação. E nós queremos nesta altura diferenciar aquilo que poderá ser mais concentrâneo com o objeto destas audições, que é o balanço do modelo de regulação, diferenciá-lo de um balanço sobre a forma como se concretizou ou tem concretizado esse modelo. E essa é, conceptualmente, uma discussão que, como sabem, compreendo, os comunistas estão muito sensíveis. Eu ouvi o Sr. Professor dizer há pouco que ERC, e reconheço isso, não diverge no essencial, em termos de modelo, do que se faz nas experiências mais avançadas na Europa. Eu gostava de propor-lhe, ou convidá-lo, que pudesse dizer algumas coisas sobre o ponto de situação, ao nível, nomeadamente, da EEPRA, por exemplo, da plataforma europeia de regulação nesta matéria, quanto à reflexão e à avaliação mais recente, neste âmbito, do modelo de regulação e da sua evolução, e dos desafios que se colocam atualmente. E gostava de propor que nos dissessem algumas palavras sobre isso. Ao nível do modelo, ou seja, do enquadramento legislativo do setor, do enquadramento orgânico e estatutário da regulação e do regulador, eventualmente, eu pergunto-lhe muito concretamente se existem, na sua opinião, aperfeiçoamentos ou melhorias que, atualmente, sejam importantes. Eu penso que é o melhor, em termos de respostas, que podemos fazer. Já foi dito e escrito, por quem sabe, e quem vive por dentro, que a regulação terá sido ou será uma missão quase impossível. Já foi pensado que há um conjunto de desafios que se colocam, e na nossa... Eu e o meu partido temos a nossa opinião, mas agora o que interessa mais é a vossa reflexão e a vossa experiência. Porque nós sabemos que teremos, no futuro próximo, de facto, alguns desafios a enfrentar. A convergência dos médias, já foi aqui falado. Os médias on demand, e eu penso que na EPR, esta é uma questão que está aí em cima da mesa. Porque é uma coisa que não tem a ver propriamente com os médias clássicos e com o seu funcionamento. E aquilo que, eventualmente, se pode olhar de uma outra forma, atualmente, que é o que se poderia chamar uma convergência de géneros. e as implicações deontológicas que isso traz, como, por exemplo, a informação que não se apresenta como tal, ou que é colocada ao serviço de entretenimento, e o que isso significa do ponto de vista da regulação. E, portanto, quer em termos das competências e da orgânica e do estatuto do regulador, quer em termos da legislação do setor da comunicação social e familiares conectos, digamos assim, independentemente de um debate que vai ser necessário, não daqui a muito tempo, teremos que começar a pensar com mais profundidade nessas matérias e nessas exigências, a pergunta que eu gostava de lhe colocar é, em termos mais imediatos e mais de resposta às questões atuais e ao debate que já existe, à reflexão que já existe, os aperfeiçoamentos e melhorias e respostas e soluções que entenda necessário e que o Conselho Regulador possa ter identificado no modelo de regulação que existe atualmente. Porque, do nosso ponto de vista, o pôr em causa o regulador, porque é demasiado oneroso, pôr em causa a regulação pública. O deixar cair, entre aspas, a regulação e o regulador, que é uma história que não é nova no nosso país e já vem de trás, e já vem de outras regulações e de outros reguladores dentro deste mesmo setor. Esta coisa do temos que pensar nisso para ver como é que se mantém a máquina a trabalhar, entre aspas, é algo que pode merecer e exigir algumas preocupações e alguns alertas. E nesse contexto do modelo de regulação e da sua forma de aplicação, indo mais ao concreto ainda, eu gostava também de lhe colocar uma pergunta direta sobre a opinião que tem e a análise que faz da experiência do Conselho Regulador, sobre o impacto da concentração e do poder crescente dos grupos económicos, nos média, sobre a regulação pública e sobre a forma de escrutínio e garantia, não em termos de programação, de heteroprogramação ou heterodirecção editorial, não é disso que estamos a falar, é em termos de garante do cumprimento da lei da Constituição e dos direitos de cidadania das populações e da garantia de que o setor funciona como deve funcionar nos termos da lei e da qualidade de democracia que todos devemos pugnar e desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.